Mais uma vez a Prefeitura de Lages tenta comprar produtos com preços exorbitantes, mas desta vez foi na Secretaria da Saúde. Em um pregão eletrônico para compra de materiais odontológicos, consta que será comprado selante incolor fotopolimerizável pelo valor de R$ 7.084,00. Cada frasco de 10 ml. Comprando 52 unidades, como consta na lista, o valor total chega a mais de R$ 368.000,00. Sendo que no ano passado o mesmo material foi comprado pelo preço de R$ 12,00. O selante como este é encontrado facilmente no mercado pelo valor de R$ 37,00 ou ainda muito menos. Então não teria como custar mais de R$ 7.000,00. Segundo a Secretaria da Saúde, o que aconteceu foi um erro de digitação e que o valor correto seria R$ 70,84. Ainda segundo ela, o pregão já foi cancelado. É até cansativo a gente falar sobre isso e nos deixa muito aborrecidos, mas houve um erro de digitação do valor médio do cálculo, que é na verdade R$ 70,84 e foi republicano. No final do ano passado, o erro de digitação aconteceu na Secretaria de Assistência Social. Em um pregão eletrônico para compra de itens de alimentação, o preço do queijo fatiado chegava a R$ 245,00 o quilo. Legenda Adriana Zanotto